Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre impostos. Uma das tarifas pagas pelo cidadão é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA. O pagamento é estadual e foi instituído com base no artigo 155 da Constituição Federal. Mas você sabe qual a utilidade desse imposto? No Pará, existem mais de um milhão de veículos circulando pelo Estado. Estes motoristas pagam anualmente o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Uma taxa recolhida onde 50% ficam no Estado e 50% é destinado ao município onde o veículo foi licenciado. Porém, muitos motoristas não sabem para onde vai o imposto ou pensam de forma equivocada. Não tem a mínima idonação, porque as despesas de manutenção de vias, essas coisas, é outra situação. Então, esse imposto, ele deve ser para manter o sistema. A paz, segundo as informações, é para recuperação de estradas, ruas, né? Não sei se é aplicado aí. Também não sei, porque a nossa rua é horrível, né? A gente não tem estrutura na cidade, nem trânsito bom, nem estrutura física, não tem. A coordenação do IPVA da Secretaria de Estado da Fazenda explica que o dinheiro arrecadado não é destinado a obras de vias públicas e nem a estradas federais. Até a Constituição Federal de 88 não existia o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. Existia a taxa rodoviária única que se destinava justamente a manter as nossas vias públicas, né? Nossas estradas, né? E com a edição, com a reformulação da Constituinte, passou a existir esse imposto estadual e do Distrito Federal. E esse imposto, ele entra nos cofres do Estado fazendo todo um bolo da arrecadação que justamente vai se destinar à saúde, à educação, a todos os serviços que o Estado atende. O valor do IPVA varia de acordo com o mercado. E aqui no Pará, a arrecadação por mês chega a 17 milhões de reais. Por ser um imposto, o pagamento do IPVA é obrigatório. Caso contrário, o motorista será penalizado. É, se não pagar o IPVA, o imposto será encaminhado à cobrança administrativa, será formalizado um alto de infração e, posteriormente, inscrito na dívida ativa, podendo o veículo ser objeto de restrição judicial, no caso do inadimplemento. De acordo com a CEFA, os motoristas paraenses têm novos critérios de realizar o pagamento. No Estado do Pará, existe a possibilidade do contribuinte que tem o IPVA do exercício vigente, no caso 2015. É a possibilidade dele antecipar o imposto em três cotas ou ele pagar em cota única e obter um desconto, caso ele não tenha sofrido penalidades, ou seja, sanções, multas de trânsito. Ele pode ser, o contribuinte não tiver sofrido penalidades de trânsito, nos dois últimos anos, ele terá um desconto de 15% do seu imposto. Se não tiver sofrido apenas no último ano, um desconto de 10% e, nas demais situações, o Estado ainda concede um desconto de 5%, se for pago através de cota única, nas datas previstas no calendário de vencimentos, disponível no nosso portal de serviços, www.cefa.pa.gov.br. Um dos itens indispensáveis na cesta básica do paraense, o feijão, tem sofrido reajustes no preço desde o começo de 2015. De acordo com pesquisa divulgada pelo Diese, nesta quarta-feira, o aumento chega a quase 34% no valor do produto comercializado na região metropolitana de Belém. A inflação ficou em 5% no mesmo período. Pesquisas apontam que o Brasil joga fora 37% da água tratada. Aqui no Pará, segundo dados da COSAMPA, esse desperdício ultrapassa 50%. Esses dados representam uma violência contra a natureza e prejudicam toda a sociedade. Adotar medidas simples pode fazer a diferença. De acordo com pesquisas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Brasil joga fora 37% da água tratada que produz. Em países como Alemanha, Israel e Japão, esse índice é menor que 10%. Na região norte, a realidade é ainda mais grave. Mais de 50% da água potável é desperdiçada. Lava-jatos contribuem muito para esse índice. Mas aqui no Estado, existe uma lei que proíbe a COSAMPA de comercializar água para essas empresas. É proibido por lei estadual de fornecer água potável para a lava-jato. O uso doméstico tem que ser um uso racional. Tipo o seguinte, numa lavagem, não deixar a torneira ficar vazando todo o tempo. Ou seja, lavo, molho, fecho a torneira, vou passar o sabão e assim por diante. Ou seja, não deixar todo o tempo a torneira ligada. Isso é um grande desperdício. Se for o caso, põe uma água numa panela e fique usando da panela também para gastar menos. Ou seja, fazer um uso racional da água. A água que vai para o esgoto não pode ser mais utilizada. Por isso, é importante adotar algumas medidas e garantir o bom uso desse bem. Se eu começar a usar a água, uma mangueira com vassoura, é complicado. Tem que colocar num balde e utilizar aquela água ali o melhor possível, sem desperdiçar muito. Ou seja, realmente, primeiro varrer e depois passar água, jogar água. Mas já de um balde, não de usar uma mangueira, por exemplo, com vassoura. Isso aí é totalmente inadequado, né? Se possível, usar uma água reciclada, uma água da chuva, uma água que eu possa ter filtrado, ter escorrido do meu telhado e eu ter armazenado. Melhor ainda, ou seja, não é uma água de boa qualidade, mas que não é tratada. Não usei vários produtos químicos para tratar a água, para ela ficar potável. O mau hábito com relação ao uso da água potável traz grandes prejuízos à natureza e também à sociedade como um todo. Quase a metade da água que nós captamos é muito dispendiosa, ou seja, energia elétrica, produtos químicos, várias pessoas, tubulações imensas, milhares de quilômetros de redes para chegar na sua casa e desperdiçar água. Então, é muito elevado esse desperdício. Ou seja, a hora que você está desperdiçando uma água, está faltando para alguém. Ou seja, na ponta da sua rede, alguém está precisando de água que não tem. Ou então, tem que produzir muito para que todo mundo consiga consumir alguma coisa. E se não é justo, não é correto. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. O dia ficará encoberto e com chuviscos em Parintins, no estado do Amazonas. Temperatura mínima de 26 graus e máxima de 34. Na cidade de Sinop, no estado do Mato Grosso, a quinta-feira será ensolarada. O céu ficará aberto durante todo o dia e sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima fica em 22 graus e a máxima em 32. E no município de Cametá, no Pará, o dia será de sol, com possibilidades de chuva passageira. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima em 34. No próximo dia, 22 de junho, a cidade de Santarém completa 354 anos de história. E para marcar a data, haverá um passeio geoturístico na cidade. O objetivo da atividade é contribuir com a educação e incentivar a prática de geoturismo urbano na região. As inscrições devem ser feitas até sexta-feira. A excursão sobre o Patrimônio Histórico de Santarém, inicia às 7h30 da manhã, no próximo dia 22. E o ponto de encontro é a Praça Rodrigues dos Santos. A 9ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente discute novas propostas de políticas públicas que atendam as crianças e jovens do município de Altamira. Cerca de 160 pessoas participaram da 9ª Conferência Municipal dos Direitos à Criança e do Adolescente, que tem o objetivo de discutir novas propostas de políticas públicas que atendam as crianças e jovens de Altamira. Entre elas estavam representantes das escolas, movimentos sociais, servidores públicos e entidades sociais que se preocupam em defender os direitos da criança e do adolescente. Então hoje pela manhã nós demos abertura aos trabalhos, foi explicado o tema e agora nós estamos no momento da tarde discutindo as propostas, o qual veio para a gente poder direcionar, selecionar conforme o embasamento do Conselho Municipal. E o tema principal é esse, de que forma nós podemos fortalecer o nosso Conselho? Como nós podemos melhorar a implantação das políticas públicas nesse Conselho? Esse momento aqui é justamente um momento de extrema importância, que acontece justamente na Conferência Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, então na Conferência é justamente um espaço de construção e de proposições de políticas públicas realmente para se tornar ações que venham a beneficiar a criança e adolescente no município de Altamira. Então a Conferência neste ano, ela visa construir dois produtos. O primeiro produto é que Conselho de Direito queremos a nível da reforma política? O segundo produto é que forma vamos implementar o Plano Decenal de Direitos Humanos de Criança e Adolescente pessoas da sociedade, das outras escolas estaduais, também de serviços de convivência que nós temos psicólogos, professores, orientadores, assistentes sociais, então a participação deles são positivas porque hoje eles estão tendo uma noção da realidade, são serviços públicos que atendem essas crianças. Então daqui a 10 anos a gente faz uma projeção para de que forma esses serviços possam estar para garantir esses direitos da criança e do adolescente. que nós necessitamos dar o melhor suporte para o funcionamento do Conselho de Direito à Criança e Adolescente. Por quê? Porque é um órgão de extrema importância e justamente é ele que vai tratar várias ações de implementação. E uma dessas ações justamente se reunir com a comunidade, ouvir a comunidade e fazer com que esses clamores da comunidade se transformem em ações concretas. Então, por isso que é importante que nós participamos desse processo e também dar nossa contribuição de fortalecimento ao Conselho de Direito. Para a estudante Gabriele, que representa os jovens na conferência, este é o momento de defender seus direitos e levar ao Conselho os problemas diários enfrentados por elas e outros jovens de sua idade. A conferência é sempre algo importante para nós porque vai tratar dos nossos direitos enquanto criança e adolescente. Bom, tudo que for passado aqui, às vezes, fica sempre no papel. E, dessa vez, a gente não quer deixar só apenas no papel. E sim, a gente quer pôr em prática tudo o que for feito aqui. Porque é algo nosso, é um direito nosso. Obrigado. 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 Obrigado.